Música Falar de beleza sem falar numa sobrancelha perfeita é quase impossível E quando a gente está com a melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul do lado É mais impossível ainda, né, Jô? Jô, a sobrancelha é a moldura do rosto, não é? Sim E a Jô trabalha, a Jô é minha micropigmentadora Quem assiste o nosso programa vê que sempre no final do programa Eu faço meus agradecimentos às pessoas que me cuidam Gente, vocês não têm noção o que é a micropigmentação da Jô E muita gente, Jô, tem aquele preconceito de fazer a sobrancelha nessa época de verão e de praia E é bem o contrário, não é? É bem o contrário Eu acredito que vai de acordo com o profissional, com a técnica usada Porque comigo no verão é maravilhoso Imagina assim, ó, tu entrar na água, tu mergulhar e tu sair com a mesma cara Sim Não tem coisa melhor, né? As pessoas falam muito do sol, a questão do sol E eu volto a frisar que o nosso sol, ele é tão forte do inverno quanto do verão Com certeza Então não seria a praia, não seria o sol Que vai tirar o pigmento que tá dentro da pele, né? Ele não vai prejudicar nesse sentido Sim, tu imagina que tu vai ficar com uma sobrancelha por um ano, não é? Sim, aproximar... No mínimo, eu acho No mínimo, oito meses A micropigmentação Com a sobrancelha perfeita, não é? Que já é super natural, extremamente natural E feita por um artista Porque a Jô, pra mim, é uma artista Eu nunca me acertei com sobrancelha nenhuma A única que eu me acertei foi com a da Jô E a sobrancelha também tem aquele grande poder de nos rejuvenescer, gente Então, uma micropigmentação não é só pra quem não tem muito pelo Mas também pra preencher as falhas Pra dar um formato bonito na sobrancelha Tu fica, hoje eu sei quase tudo É verdade, hoje eu tô só te observando Eu só não sei fazer micropigmentação O design também é importante frisar que eu faço muito design As pessoas imaginam que tu só faz micropigmentação Não, gente, ela é uma mulher de muitos talentos Ela faz design de sobrancelha O que mais, Jô? A rena, tintura especial, com os fiozinhos brancos da sobrancelha Faz também aquele contorno de olhos Contorno de olhos, contorno de lábios, né? Então fica bem, bem, bem legal A pessoa sai renovada Mas ela não sabe por que eu chamei ela aqui hoje Nem eles, Jô Jô, eu te chamei aqui hoje Porque nós temos recebido muitas mensagens, tá? Pedindo, falando daquela promoção que tu fez E que as pessoas disseram que quando foram marcar Já tinha encerrado, tu já tava com a agenda lotada Porque a agenda da Jô é muito cheia, gente Então eu vim fazer um pedido especial O que que tu acha? Posso? Pode! Tu tá me aprontando, cara Eu posso eu inventar? Posso? O que que tu acha de até o dia 31 de janeiro Quem fizer a sua micropigmentação Seja pra passar o carnaval O resto do verão Pra iniciar o ano com tudo lá em cima Tu dá cem reais de desconto Tu acha que é muito? Hein, Jô? Tu acha que dá? Vamos lá? Então assim, ó, gente Corram! Enquanto ela concordou Cem reais de desconto Na micropigmentação Até o dia 31 de janeiro Não só na micropigmentação Acho que pode ter também Se for contorno de boca Na micropigmentação A micropigmentação é em geral, né? Em geral Olhos, boca, sobrancelha Pra gente começar com tudo em cima Claro, claro Muita gente terminou o ano desanimado, não é? Vamos levantar a bola Não, mas o que tu tá me dizendo é verdade Muitas pessoas ligaram depois E não é Eu cheguei a ouvir um termo, gente Má vontade Não, mas o que nós ouvimos depois, Jô? Não é má vontade É que a gente perde a credibilidade Se a gente uma hora cobra um preço de um A gente acaba não sendo justo com todos Mas Jô, tu não tem noção Que nós recebemos de mensagens De pessoas dizendo Fala com a Jô Fala com a Jô Pra fazer uma outra promoção Então tá aqui, ó Não, realmente Lançado agora Já que nós entramos com esse descontão Que bem interessante É um descontão, gente Eu vou enfatizar, gente Até o dia 31 E um pra ser justo com todos E pode pagar no cartão? Pode pagar no cartão Não, pode pagar no cartão Tá, gente? Mas assim, ó Ligue e falem É a promoção que a Carmen falou Promoção de R$100,00 De janeiro Que faz toda a diferença De janeiro Porque como o Sul todo liga Muita gente que liga Não dá pra mim Ai, tudo bem Olha, eu tô dando Então é só pra quem tá assistindo E prestigiando aqui o programa Liga aqui logo Pode ligar E quando tiver agenda Até o dia 31 de janeiro Você faz a sua micropigmentação Com R$100,00 de desconto Um super presente nosso Da Jô, não é, Jô? Pra ficar todo mundo lindo e feliz Combinado Combinado? Imagina se ela ia me negar isso Não ia, né, Jô? É verdade Jô, obrigada, viu? Muito obrigada Eu que agradeço Porque a Jô é uma super parceira Aqui do programa E de a gente poder também Oferecer isso pra vocês Não esqueçam Tem que dizer que veio pelo Feminize Isso mesmo